E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita. Compartilha esse conteúdo aí, que você, mano, ajuda a gente pra caramba, tá ligado? Já batemos 140 mil. Eu tô puto com esse maluco que não se inscreve. Mano, não, e o pior é que tem gente que escreve mesmo. Tem até um maninho que escreveu, que ele foi desinscrito do canal. Ele falou, legal, viajei por dois dias. E foi o suficiente pro YouTube desinscrever. De me desinscrever do canal. Ele falou, agora eu fui pesquisar o seu canal e eu vi que eu não tava mais inscrito. Eu tô falando, mano. Sabe o que é isso? É que quando aparecem aquelas pesquisas, você tem que responder que amou. Sim. Mudou minha vida, tá ligado? Graças ao Negão, agora eu sou uma pessoa melhor. Agora eu transo. Agora eu transo. Antes eu era virgem. Não, não tô zoando, tem umas pesquisinhas que o YouTube faz. Não, e tem os cara que... Tem os cara que já tá comentando lá no Clay de Alessandro, hein? Ó, já? Já. É isso. Falando que eu vou tirar um bom dinheiro do senhor. O bagulho é a subida. É. Eu quero que você tire esse dinheiro de mim. Tira esse dinheiro de mim, Kaique. Ai, tira. Tira esse dinheiro de mim. Tira. Por favor. Falar uma parada pra vocês aqui no Eu Sou Seu Pai, tá ligado? Eu sempre bati numa tecla aqui, Kaique, que é a seguinte, mano. Tá ligado? Eu nunca vou julgar o maluco que puxa o saco. É ou não é? Não falei várias vezes aqui. Eu falei, mano, porque eu sei que puxar o saco abre porta. Eu sei. Eu vi. Eu vi as portas se abrirem aos puxa-sacos. Eu vi as portas se abrirem ao cara que fica se fingindo. Mas, tá ligado? As portas também abrem pra quem não puxa o saco. Entendeu? As portas também abrem pra quem não puxa o saco. O problema é que elas demoram pra abrir. Tipo assim, a porta do puxa-sacos abre bem mais rápido e mais escancarada. A de quem não puxa o saco, ela demora pra abrir e você tem que... Às vezes tem que usar um pé de cabra, tá ligado? Pra dar uma força pra ela. Tá enferrujada. É, que às vezes tem um WD. Você tem que jogar um Wzinho D, tá ligado? Pegar um pezinho de cabra assim. Mas, assim, as portas também abrem pra quem não é puxa-saco. Graças a Deus aconteceu uma parada boa com nós aí. Mas nós só vamos falar disso no Rezinha de Pai e Filho. Segunda filha. Você vai ficar... Pô, você vai subir esse vídeo quando? Não, o Rezinha é segunda, cara. Ah, tá. Hoje é sexta. Ah, aí você tá... Não é daqui a pouco o Rezinha. Tô moscando, cara. Tô moscando, cara. Mas vê no Rezinha. No Rezinha que você vai descobrir essa fita aí. É, a próxima segunda agora. Exatamente. Tá ligado? Vamos aí, Kaique. Mano, vamos falar sobre grau. Mas o bagulho é bom, mano. O bagulho é da hora mesmo. O bagulho é louco. Mano, o bagulho é louco. Kaique. O bagulho é louco. Enquanto o Kaique tá pensando em canalzinho. Esse é o Kaique limitado. É uma cabeça de jovem. Ele não enxerga da pirâmide de Maslow onde eu estou. Ele não enxerga daqui da altura dos faraós. Ele só enxerga da altura do... Um dia ainda vou jogar na sua cara. Ele está entre os escravos. Um dia eu vou jogar na cara do senhor que eu vou falar... Você tá no térreo. Se não fosse eu, você não teria essa grana toda. Você tá no térreo, Kaique. Um dia eu quero, eu quero um dia poder ter esse... Eu estou com os faraós. Porque eu vou estar cheio de grana nesse dia. E o senhor provavelmente vai estar com mais. É, quer ser o destino. O capitalismo é malvado. O capitalismo é isso. Ele é malvado. Quando o empregado acha que tem dinheiro, tá ligado? O patrão já enriqueceu. Não, mas beleza. Vamos pro bagulho sério. Vamos falar sobre quem também tá fazendo dinheiro. É isso aí. Igor do Flow e Glauber. Igor do Flow e Glauber. Glauber esteve lá no... No podcast do Flow. O novo da Cunha. Exatamente. O novo da Cunha é ótimo. Sabe o que é foda nessa hora? Você não sabe se não ofendeu ninguém. Eu não sei se eu ofendi. Você não sabe se ofendeu o Glauber. E você não sabe se ofendeu o da Cunha. Ou ninguém ficou ofendido. É que o da Cunha, ele tá numa posição que... Você não sabe. Ele não pode... Nessas horas, você não sabe que se rolou uma ofensa. Não, mas o Glauber, se não me engano, é da Polícia Federal? Não, ele era da Federal, só que bagulho de presídio. Presídio? É. Ele não é mais da Polícia? Pô, pelo que eu entendi, ele não é não, mano. Porque ele seria, né? Tipo... Seria. Seria meio estranho ele ser da Federal, ao entrevistar o Frank. É, tipo assim, algumas explicações teriam que ser dadas, né? Mas eu não sei se ele é. Se ele for, deixa aí nos comentários quem segue o Glauber. Exatamente. Só que aí o Glauber tá fazendo mais ou menos o mesmo trampo que a gente. Começou no podcast, agora já tá fazendo um react. É bom. Agora ele já tá fazendo outro tipo de... React mesmo, dando opinião. Isso, isso, isso. Tanto que ele fala... Ou ele tá fazendo um react do tipo, ixi, ó, ó. Pessoal, se liga, hein? Agora, hein? Agora, agora vai. Vai. Ó, ó. Calma aí que eu vou pedir uma comida aqui. É, calma aí. Vou pedir uma comida, enquanto vocês assistem aí. Vou pedir uma comida. Ah, mano. Não, mas ele tá fazendo um react mesmo. Tá fazendo da hora. Entrou a foto. Tipo assim, ó, ele não é o primeiro, né? É. Vamos deixar fundo aqui, Glauber. Não sei. Nós temos um cara muito querido aqui entre a gente, que é o Barbosa. É isso aí. Ele e o Felipe, tipo, o podcast para e troca ideia. Aham. Então, tipo assim, você não é o primeiro. Você não descobriu a América. Tem o Barba lá também, ó, dele, da Vila Formosa. O... O Gordo lá, mano. Como é o nome dele? Snyder. O Snyder. Tem o Snyder. Tá ligado? Mas você tá indo bem pra caralho. É isso aí. É isso aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos ver aqui o que ele tá falando aqui lá no Frão. Frão Pud. E essa solução que você encontrou de fazer o episódio sozinho lá também é uma boa solução. É uma boa, né, cara? E vocês estão fazendo isso já tem tempo, né? A gente faz há muito... Por que todo carioca tem a língua presa? É alguma coisa na genética dos caras? Não sei. Você já reparou, mano? Será? Pode carioca tem a língua presa, mano. Será, mano? Algum bagulho na genética. Na água. Deve ser na água. Água. Agora, eu fiz o react e foi muito maníaco. Eu gostei de fazer. Então, tá aí, pô. É uma parada que eu quero fazer. O react. E aí, a gente assiste... O react é legal pra caralho mesmo. Meu cunhado falou um bagulho. React é legal pra caralho. Meu cunhado falou um bagulho. O quê? Falou, o seu pai está sendo hipócrita. Pronto. Todo mundo agora tá... Marido da Bárbara. Ah, por quê? Ele falou, ele falou, eu assisto o seu pai há muito tempo, desde quando você se convençou com esse canal, eu sou seu pai. Certo. E ele falou que não ia ficar fazendo react. Não. Eu não ia fazer react igual os comédia. Foi isso que eu deixei muito claro. Ele abominou o react. Não, não vem com essa, não. Eu fui muito claro em dizer assim, ó. Eu não vou ficar fazendo react de bagulho que eu não vou dar opinião. Eu não vou ficar parando toda hora. E ele ainda falou... Que até hoje eu sou cobrado disso, hein. E hoje ele está fazendo react da sogra que pega os... Aí também foi foda. Que claramente é falso. É, nessa... Essa quebrou. Nessa ele tem razão. Nessa ele tem razão. Nessa ele tem razão. Nessa ele tem razão. É, mas é que paga as contas também, né? Como que eu julgo? Casimiro, mano, é ideal, né, cara? Não, mas ó, o teu é um assunto específico. O Casimiro não está reagindo, Frank. Tá ligado? Então, eu só não sei se tem muito dessas paradas para tu comentar. Não sei mesmo. Eu fui olhar o Casimiro e a gente... Vida corrida, né? Eu acho que a gente tem a nossa referência e sem dúvida ele é uma. E eu fui entrar no canal do Casimiro. Tu torce para que time? Eu sou Flamengo. Ah, tá. Então cuidado com essa referência. Eu sei que essa referência é meio... Cara... Tem uma... Assim, você escolher ser Vascaíno é a escolha burra. É. Tá ligado? Sem sentido. E ele fez essa escolha. Então talvez ele seja burro. Principalmente para quem tem... Tô brincando, Cazé. Principalmente para quem tem menos de 30 anos. Eu não sei quantos anos ele tem, mas ele não é tão velho. Eu acho que ele... Eu não sei também. Não tenho certeza. Porque nunca viu o time ser campeão. Casimiro tem 30 anos. Ele viu... E só viu o time ser rebaixado. Muito mal e pocamente. Geração 97, 98. Eu já ouvi falar isso do Santos. Do Santos? É, eu já ouvi falar isso do Santos. Não, mas do Santos você tem a memória afetiva do Neymar. Ah, o que faz ser... Ali o Neymar converteu um monte de gente que era abalançado a ser Santista. Entendi. Mas isso daí... O cara que viveu isso daí... Mas porra nenhuma do Santos. O cara que tinha... O cara que tinha 12 anos nessa época aí. Esse moleque era o diabo na escola. Mas não é o caso dele. Os meus amigos tinham 11, 12 anos nessa época. E eu sofria na mão dele. Porque o Flamengo tinha... Porra, quem naquela época? Era um time... O nosso campeonato era o contrário. Era um time merda. Ele ia mandar, ele segurou. Porque ele gosta muito do Flamengo. Ele... Mano, em 99 nós torcemos com o Reinaldo. No ataque, fazendo aquele gol contra o Palmeiras. Cara, a gente... A gente é Lê, meu irmão. O nosso camisa 10 é o Lê. Tu lembra disso? 99? E os caras com o Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Felipe, Pedrinho, Edmundo, meu irmão. Mas vamos lá. É assim que é o cara que conhece futebol mesmo. É. O cara que conhece futebol é... O que ele tá falando é 98. Então. O cara que conhece futebol mesmo é assim. Porque ele tá falando... Tem cara que fala... Não, eu curto futebol pra caralho, mas você fala pra ele... É, porque ele dá esse adendo do futebol que ele tá falando do Kazemere ser... E ele fala que não pegou a geração 98 assim, igual ele pegou. Ele tá querendo dizer isso. O cara que entende futebol mesmo é assim, ó. É. Mas beleza, o Kazemere é uma puta referência pra tu. No React, né? Pra qualquer um, né? Ele é o mestre do React. Cara, eu fui olhar o canal dele. As maiores visualizações de React dele tá vindo daquela série no aeroporto. Tô ligado. Que é bagulho de polícias. É nosso conteúdo puro, pô. É, daquele... Sobre a PRF, a PRF na estrada pegando drogas e tal. Esse eu tô por fora, não manjo. É, também. Eu não sei, rapaziada. Qual o nome lá da PRF? Mas o que eu quero muito ver é esse do bicho. Você sabe o que eu sempre disse sobre o Kazemere? É a mesma coisa... O senhor é... O senhor... Pra mim o Kazemere... Porque, mano, o público do senhor... Principalmente público muito de Twitter. Não o público do senhor do Twitter, mas tô falando. Um público mais à direita do Twitter. Os cara meio que, mano, não curte o Kazemere. De jeito algum, velho. Ah, mas aí... Fala que é tipo, mano... Aí é bobagem. Você já viu os caras comentando... Caralho, como é que esse cara ganha dinheiro? Aí é bobagem, porque é o seguinte, mano... Os caras não curtem o Kazemere. No Twitter você tem duas coisas. Você tem o invejoso, a página que é invejosa... Tipo, tá estancarado que ele é invejoso. É, o cara inveja. O cara fica compartilhando, zoando o cara toda hora. É inveja. É igual o Podpah. O cara tá morrendo de inveja do Podpah, porque ele não consegue nem chegar perto desses caras. E tem o cara, mano, que ele só é... Sei lá, mano... Pusão mesmo. Não sei o nome, tá ligado? Que é o cara que fala assim... Ah, eu não gosto do fulano, porque o fulano é... Ele votou no outro cara que eu não quis, tá ligado? Sim. Tipo assim, eu não sei... Comigo isso é diferente. Eu acredito que é porque, tipo assim... Mano, eu sou um cara muito rua. Então, tipo assim... Eu não sou o youtuber de quadradinho, então tem muito cara anti-horário que me assiste. Gosta pra caralho de nós aqui. Isso é real, mano. Vários caras gostam, tá ligado? E também porque eu falo de outros assuntos. Então eu acho que, tipo, isso tira o cara. Eu vejo o Casimiro da mesma forma que eu vejo aquele carinha que o Jamal gosta lá dos blog de GTA. O meu nome dele é o... Paulinho Louco. Paulinho Louco. Pra mim, eles dois estão na mesma categoria. Que é a categoria assim... Esse cara só existe no YouTube por culpa do cara que faz o canal de corte. Tá ligado? Do cara que faz o canal de corte. Porque o canal de corte desses caras não é eu corto um pedaço aqui e um pedaço aqui. Ele é feito em cima do... Da live do Casimiro. Isso. Mas, tipo assim... Três, quatro horas de live do Casimiro e ele corta vários trechos da live. Ele corta vários trechos, mas não só isso. Ele edita pra ficar da hora. Sim. Porque, mano... Eu assisto o Casimiro... Hoje em dia nem tanto, tá ligado? Não, do Paulinho nem se fala no começo, velho. É, então... O editor do Paulinho merecia um prêmio Nobel, velho. O Paulinho, mano... Uma vez eu vi o Jamal assistir na live do Paulinho... Demora, mano. Ela é chata pra caralho, porque, tipo assim... Aquelas coisas que o cara faz o esquema no corte, onde fica tudo muito rápido acontecendo. Muito rápido, muito rápido. E você fala, caralho, tipo... Às vezes o cara tem que ir de uma cidade a outra. Isso. Isso demora. Isso demora. Isso demora até o cara... Demora você convencer o outro. E a cena começar... É. Então a parte ali é tipo de uma hora, dez minutos. O editor, mano, tá cortando tudo e ele faz de um jeito dinâmico. Isso. Cresce a imagem, diminui a imagem, sabe esse bagulho? Aproxima na cara. Aproxima na cara e dá ênfase pra aquela fala. E o editor do Casimiro fazia muito isso. Então, tipo assim, eu assisti os cortes do Casimiro e rachava o bico. Aí um dia eu falei assim, mano... Ô, da hora, o Casimiro tá em live. Caralho, achei chato pra porra, porque a live do Casimiro se resume a... Ô, da hora isso aí, hein? Pô, legal isso aí, hein? Da hora isso aí. Aí, tipo... Demora pra acontecer alguma coisa. Ele tem uma sacada. Porque o legal do Casimiro são as sacadas, sabe? O cara tem o feeling, assim, de... Aconteceu um bagulho e você manda... Não sei se é certo falar uma piada, mas tipo... Uma fala legal, tá ligado? Ensina aquele bagulho. Só que não é toda hora. Só que o que a porra do editor faz? Faz um corte de dez minutos que parece que o Casimiro mandou uma atrás do outro. Aconteceu uma polêmica muito grande. Sei lá, é... Sei lá, uma polêmica aí que ele vai ter que falar. É. A live dura uma hora. Então você tem que pescar a hora que ele vai falar da polêmica. Isso, exatamente. E às vezes no Twitter faz o quê? Um corte de quarenta segundos do Casimiro. Isso. Só que, irmão, é quarenta segundos em uma hora. Então... Obrigado. Bicho, cara. O falho que tá escrito. É, falho que tá escrito. Esse eu quero muito ver, cara. Todo mundo que eu vou trocar ideia fala que é bom pra caralho. É bom. E o assunto... O Carioca principalmente gosta. Então é. E é um assunto que, pô, pra mim... Tinha na esquina da minha casa, pô, os caras do bicho, pô. Tudo quanto é lugar, na real, né? Exatamente. E assim, dá pra fazer muito react desses vídeos, pô. O Casimiro faz, pô. O Casimiro, pô. O Casimiro tem autorização também, hein? É. Porque o Casimiro tem autorização. Que certos bagulhos, se você não tiver autorização, é sem chance. Possibilidade. O nosso público vai gostar, né? Mas a nossa essência é conversar com pessoas, né? É pegar esses relatos, essas experiências. Mas nós vamos nos adaptar, né, cara? Vocês estão fazendo aqui, a gente tá observando, estamos olhando as referências, estamos fazendo também. Agora, já que tu falou do jogo do bicho, cara, no Rio de Janeiro, quem acha que o bichinho é mau? Ninguém, cara. Ninguém acha. São Paulo também não. Até hoje, eu acho que o carinha lá do negócio das fotos lá, que deu polícia e tudo aqui, era bicheiro. Porque ele tinha muito cara de bicheiro de novela. Isso aí, o que eu tava falando dos caras aqui. Só a família rival, né, que acha, né? Que o cara vai lá, explode o carro, mata o filho. Morre todo mundo toda hora. Morre todo mundo, né? Só eles. Agora, fora isso, cara, ninguém acha, ninguém acha, cara, que o cara faz mal. O velhinho é o anotador do jogo do bicho, pô. Mas o cara faz mal de verdade. Você é contra cassino, por exemplo? Porra, Igor, lembra do papo da maconha? Eu sou um cara chato, mano. Eu sou um cara... Tá, mas é só por causa da lei e tu não pensou muito sobre isso. É, eu não jogo em rifa, eu não jogo em bet, eu não aposto nada, mano. Eu não jogo na loteria. Não gosto. Mas sabe qual que é a pira? Eu entendo. Eu sei que tem um lado nefasto no bagulho, que é o do vício, do cara perder tudo, caralho. Não dá pra dizer que isso não existe, sabe? É, mas pra mim, cara, é tudo o jeito que não faz muito sentido você proibir o bagulho e ele existir assim mesmo e quem ganha dinheiro com essa porra é o cara que não devia estar ganhando dinheiro com essa porra. Na mesma lógica que tu colocou em relação às drogas. E eu... Não, nem fudendo. Não é a mesma coisa. Eu sou muito a favor do cassino e bingo. Sou totalmente contra as drogas. Mas nunca, nunca será a mesma coisa. Nunca. No dia que a gente tiver uma cracolândia de viciados em jogo do bicho, uma cracolândia de viciados... No dia que a gente tiver gente pegando uma faca e dando na barriga do outro pra roubar um celular porque o cara quer ir jogar no bicho, aí nós conversamos. Antes disso, nunca será a mesma coisa. O jogo em si, o jogo é tipo... É uma questão de educação, cara. Porque assim, qual que é a pira do lance do tigrinho? O lance do tigrinho na internet? Tô ligado. É que, porra, o cara ele vai na intenção de ganhar dinheiro. Não vai na intenção de ganhar dinheiro porque você não vai ganhar dinheiro. É cassino, porra. Tá ligado? Se você quer ir nessa parada, a intenção é se divertir. Se divertir. Tá ligado? Lazer, né? Lazer, um bingo. O cara vai no bingo, ele... Se ele for no bingo porque, caralho, ele precisa ganhar o dinheiro de comprar a janta amanhã, fodeu, pô. A mentalidade, né? É, a mentalidade. A motivação que tá errada, né? Então, mas eu entendo que tem todo o bagulho do vício e tal e que a gente poderia ter uns gatilhos pra isso. Pô, você tá acendendo um... Ó. Caralho. Caralho, Igor. Mas em esse... Ó, o que é isso? É de palha, né? É de palha. Essa porra é de palha, né? Ele não fuma. Ele não fuma, não. Tem se eu não sou contra, não. E pra mim é a mesma lógica do jogo do bicho. Isso. Pra mim. Se eu não me engano, o Igor não fuma nada de palha. Tomara que... Olha, quero acreditar que é de palha, hein? Quero acreditar que é... Isso aí é contra isso, né? Não, isso aí é... Não, de palha é tudo bem. Eu sou a favor do cassino. Sabe qual que eu vejo é do cassino? Sabe qual que eu vejo é do cassino? Mano, eu não entendo como numa merda de um país desse, porque, mano, esse país é uma merda. Eu também não entendo. Esse país... O Paraguai tem. Ele é uma gigantesca merda. É o Paraguai tem. É uma piada, velho. Parece que é uma verdadeira piada. Quem mora no sul pode ir de carro num cassino. Você pode pegar a pôr do seu celular, apostar num tigre, mas você não pode entrar num bar e jogar na maquininha. Tipo, você pode. É, você não... É. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Mas tá lá a maquininha. Mas o que eu quero dizer é, é um cassino muito foda. Sei lá, lá no cu do Ceará. Porque Las Vegas é no interior, não é? Então, sei lá, no... Mas outro dia eu tava trocando ideia. Um estado bem pobre mesmo pra trazer um dinheiro pro estado. Um dia eu troquei ideia com um brother e ele falou assim pra mim. Ele falou, negão, brother que entende das coisas. Ele falou assim, negão, eu já vi você defendendo a ideia dos cassinos e bingo. Principalmente lá no norte. Muitos caras de direita, liberal, essas coisas, defendem isso também. Ele falou, sabe qual o problema? Falei qual? Ele falou assim, mas o problema é que se você monta um cassino ou um bingo, que nem que você tá falando lá, vai no cu do norte, lá, onde não tem nada. Onde não tem nada. O que que vai acontecer? Você vai dar muito emprego pras pessoas que tão ali ao redor. Você vai trazer muita infraestrutura pra aquele lugar. Só que aí você tem dois problemas. Problema número um. Você vai transformar aquele lugar que antes era um tremendo nada em um lugar que tem alguma coisa. E junto desse lugar que tem alguma coisa vai vir cocaína, crack, maconha. Tá ligado? Nossa, ele cantou Racionais? Mas de cocaína e crack, uísque e conhaque. Vai vir esses bagulhos juntos. Prostituição é a quarta coisa que chega. Ele falou, chega cocaína, maconha e crack, prostituição. Cocaína pros caras que é ricão e começou a chegar com dinheiro. Maconha pra galera que trabalha. Crack pra galera que gastou tudo. E depois da cocaína foi pro crack. Depois disso você vai ter prostituição. Você vai ter prostituição daquelas das minas boladonas mesmo. Você vai ter prostituição das minas mais ou menos. Mas já tem prostituição nesses lugares. Não, eu sei. Ele tá falando assim. Você vai criar um polo dessas coisas. Mas isso é o mundo. Mas ele falou assim. Sabe qual é o pior problema dessas coisas tudo? Isso é o mundo, pai. Vamos ser sinceros. Não, mas ele falou um outro bagulho. Sabe qual é a pior coisa dessas coisas todas? Eu falei o quê? Ele falou. É emprego. Você vai dar emprego. E o Nordeste é um lugar marcado para não ter emprego. O Nordeste funciona sem ter emprego. Aí eu falei. Mas como assim? Ele falou assim. Mano, negão. A estrutura social do Nordeste é em volta de não ter emprego. Quem tem uma condição ou então um pouco de raciocínio sai de lá e vem pra cá pro Sul. Sul, Sudeste, tá ligado? E vem fazer um dinheiro e manda dinheiro pra quem tá lá. Mais ou menos o raciocínio de quem vai pra fora do Brasil e manda dinheiro pra quem tá aqui. Quem tem uma cabeça mais ou menos, não consegue sair de lá, acaba vivendo de programa social. Estados como o do Sul e Sudeste, eles acabam mandando seus impostos pra União. E a União, ao invés de voltar o imposto compatível com o que você mandou, ou seja, o Estado que mandou mais receber mais, a União acaba pegando esse dinheiro de imposto e distribuindo pelo Nordeste em torno de programas sociais ou outras coisas ali em volta, entendeu? Então pro governo, de repente, é mais lucro manter a coisa do jeito que tá, porque aí você mantém um voto certo ali naquele local. Se você conserta aquele local, o que que acontece? Se você tá deixando os habitantes daqueles locais ter o direito de pensar, e quando o cara pensa, ele não vota em você. Cara, ouviu que isso daí? Ele falou desse jeito. Ouviu isso daí que o senhor falou, é quase ouvir, tipo assim, não dá pra dar carta de alforria pra eles. É, é tipo isso. Cara, foi pesado esse bagulho, tipo, vamos escravizar eles com o dano migalhas, sem dar um bagulho melhor que eles podiam. Aí ele falou, esse é o grande, o maior problema, negão, não é o crack, maconha e cocaína que vai chegar lá e a prostituição. Ele falou, o maior problema é o seguinte, você vai trazer infraestrutura, você vai dar emprego pra todo tipo de gente, pro cara que limpa, pro cara que é segurança, pro cara que tem um, o cara que tem estudo, pode virar gerente e tal, não sei o que, vai dar emprego pra, pra, pra hotel, você vai gerar bastante emprego e você vai gerar infraestrutura pra aquele lugar. Um lugar que precisa de infraestrutura, negão, quebra as pernas, porque o legal é um lugar onde não tem saneamento básico, entendeu? É louco isso. Quando eu ouvi isso, aí ele falou, do jeito que ele falou foi praticamente assim, se um dia, se um dia acontecer de liberar a cassina e bingo, sabe onde vai ser? Em São Paulo. Porque é aqui onde você vai arrecadar dinheiro pra caralho e vai mandar pra onde? Você entendeu como funciona, como é louco o bagulho? Aí você vê a gigantesca bosta. A gigantesca bosta em que a gente tá, tá ligado? Quem tem um pouco de discernimento, um pouco de... Pensa o quê? Mano, vou pra São Paulo, faço uma moeda, mando dinheiro pra cá. É o que fez os nossos pais, os nossos tios. Vem pra São Paulo, faz uma moeda, manda pra lá. E quando os caras fizeram a moeda lá e os filhos tiveram uma escola melhor, conseguir ter um acesso melhor, conseguir ter um acesso à internet melhor, a tudo melhor e começar a ver que o Brasil de São Paulo pode ser um Brasil de lá também. Não precisa, porque parece que São Paulo é um lugar e outro é outro país. Mas aí é que tá o problema, às vezes o cara olha, o cara vem aqui, faz uma moeda aqui, quando ele olha pra lá, aí ele não pensa desse jeito, ele pensa assim, pô, eu fiz uma moeda aqui, o meu dinheiro aqui vale coisa pra... Igual o Maninho que eu te mostrei uma vez lá da garrafaria, eu tinha um Maninho que trabalhava numa garrafaria aqui perto, o Maninho comprou um sítio lá no norte, ele comprou trator aqui em São Paulo, ele comprou o bagulho de escavar o chão, ele comprou um monte de coisa, fretou um caminhão e mandou pra lá. Era mais barato, muito mais barato do que ele comprar lá. Lá ele não teria condição de fazer isso, aqui ele fez e mandou tudo pra lá. Hoje ele tem um sítio lá e vive de mandioca, de vender mandioca. Obrigado? É isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, se você ainda não for inscrito, tamo junto. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.